Estou batendo na minha mãe tanto que eu estou chamando ela de cunheta, cara. Tamo junto. Xandão, estupa o meu botão. João, senta concentrado na faca da motina, mandou 5 reais. Sabe, Xandão, recentemente começaram a morar com uma menina muito bonita. Porém, venho vendo ela postando fotos com os amigos dela com a mão próxima aos glúteos dela. Além de... Seu nico mandou. O PETITIVO É MEU PERU! Caralho, que crédito sempre pro mesmo lado! Xandão, se a terra é plana, nunca existe ladeira. Mundo boloso manda dobro. Aquele dobro é de quem segue a minha pomba. João, senta rebolando no skate do Palo, mandou 5 reais. Xandinho... Fala aí, campeões. Vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Essa camiseta é da Armin? Não, não! É da Luciana Gimenez. Olha aqui, seu filho. Tá! Você tá louco, velho. Já deixa a salva aí. Deixa eu ver aqui, hein, Gota. Ai, pô, olha esse gato que tá passando com o ensinamento que eu estou falando. Tá vendo aqui no final da bairro. Bom dia, super! Seu Deus não passou o bózão ontem com magia. Sério! Meta pra caramba, hein! Que que é o bózão ontem com magia. O que que é o doido desse canal azar, hein? Ó a voz que o cara voltou. Ó a música ficou velha, hein? Fala Xandão, tudo bem, cara? Cara, sou muito seu fã. Já comecei a seguir seus ensinamentos. Cara, graças aos seus ensinamentos que eu tô batendo na minha mãe tanto que eu tô chamando ela de cunheta, cara. Tamo junto. Nossa. Diga pra nós como é ser o cara mais patérico, o Esquiligar e punheteiro de todos. Totalmente sem graça. Vergonhoso. Baratoso. Leptospiroso. Leproso. Ô, louco, mano. Vixe, vai. E aí é nave. É nave demais. Me deixa pilotar. Seu gigante guerreiro no meu buracão. Muito pra bene. Você me mostra a verdade. Curu, curu, fixe. Fofinho, bonitinho, lindinho, bobinho. Bebezinho, mozinho. Uh, 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 uh. Mas quando a noite cai, você vira um leão. Na nossa selva do amor, você estômago meu coração. Na tempestade de paixão, a gente perde a razão. Muro tudo, fixe. Em busca da verdade. Jandão, destômago meu botão. João, senta concentrado na faca da motina, mandou cinco reais. Aprenda a ter compromisso. Cala a boca, seu lixo. O canal é meu. O compromisso que faz sou eu. Você que tem que seguir a hora do canal. E não eu seguir a sua hora. É o Prime. É o Prime dessa porra. Olha aqui, já dá pra mim. Para de gritar, tô assistindo na TV, seu merda boiola. Pô, mas isso aqui não tem nada a ver com isso. Essa aqui tá muito ruim. Muito ruim. Sabe, Jandão, recentemente começaram a morar com uma menina muito bonita. Porém, venho vendo ela postando fotos com os amigos dela com a mão próxima aos glúteos dela. Além de... Seu nick mandou cinco reais. Ela é sua namorada? E de todo mundo! Caramba, olha lá, olha lá. Que música é? Desde cá sentar rebolando de mim, de igual o Loli, mandou cinco reais. Sou tetrinho, 14 anos. Sou gordo peso, 88 quilos. Me ajuda a PFV. Mano, não é possível, vai caber uma pessoa, mano. Não é, velho. Não é. Para com essas porra, mas... Puta de Deus, cara, tem que enganar com essa... Chega! No começo, já temos a demonstração do que esse prato vai fazer com seu toba instantaneamente. Primeiro, uma bacia de vômito de menina exorcizada. Merda de mendigo em pó. Agora comece a misturar tudo com o braço limpinho, naquele padrão índia de qualidade, e misture bem até ficar parecendo com lavagem de porco. Deixe algumas horas fritando para pegar o gosto do tétano. Depois de um tempo, enfim, está pronta essa delícia. Agora é só servir em um pratinho reutilizável. É o armoço fácil, isso aqui? É mentira também, Rubu? Deixa eu ver. Não, isso aqui eu acredito. Isso aqui eu acredito. Isso aqui eu acredito. Calma a boca. Isso aqui é uma maçonaria, você é otário. Xandão, se a terra é plana, o que existe ladeira? Caralho! Pô, mano, ai caralho, como que eu vou virar presidente de um inseto desse? Dois cinco reais. Você não entendeu isso? Salve, Xandão. Temos que foder. Crianças gozoarem darotinhas de 13 anos de preferência que não piam pais porque a E.M. tem ninguém que vai atrás de Nos Tamo Juntos, manda doble. É irmão dela, velho. É irmão dela, mano. É irmão. Para, para. Para! Vê se você abre live na hora certa. Eu não vou abrir live na hora que você quer. Você não faz nada na hora que você quer. Pada! Minha mulher me traiu com aquele oriço. Agora eu vou bater aquele pisauro e trognaldo. Deixe eu pensar em qual categoria eu vou pesquisar. Minha mão chega pra coxando. Já faz uns dias que eu não dou aquela goxando. Olha o seis aí, ó. Ah, mandou cinco reais. Xandia, cabelo. Pó, aquela é minha esposa. Hoje eu vou mijar a esposa do carequinha. Super, tenho 14 anos, sou gordo. Peço 88 quilos. Me ajuda, por favor. É só ir pra academia e virar macho, irmão. Mulheres querem a noite de campos. A música. Louca, assim, é mais um cinco reais. São dois. Comecei a ver com ruídos e agora estou em caminho melhor em busca da vermelha. Ó, vai, ó, vai seguir, irmão. Cê tá louco? Para que essa porra. Tá maluco? Já checa, pô. Precisa se livrar da porra? Até mais tá repetindo muito. Teve uma live e passou dois HRS pra reagir a um vídeo. Só uma dica. Checa, irmão. Checa. Tu dói-me! Tu dói-me! Repetida é meu peru. Caralho, que cresce sempre pro mesmo lado. Super Eletro Summer Hits da Pupunha. Manda aquele sorvetinho pronto pra exalar energia à tarde. Tem a Pupunha matinal, só progresso, xande, evoluindo cada dia. Super Eletro Summer Hits da Pupunha. Senta com a verdade, sobe na mentira. Senta falando, sobe e vazando. Ah! Ah! E sobe de abril mais. Você não tem compromisso nenhum, sobe e vazando. Seu amorço todo dia. Tem que pressurizar. Sobe e confiar. Eita! Você está achando que é melhor do que nós somos. Caralho! Ô, moleque que faz essas músicas é um gênio! Desgrave, pode! Eu tô leque-leque. Eu vou pra pista exalando a mamete. Eu vou pra pista exalando a mamete. Eu queria mandar um selfie para... Caramba! Muito bom, velho! Bom, voltando aqui então... Dá! A gente só não consegue ouvir o final dela por causa das árvores, das montanhas, também das paredão que tem na frente, né? Mas eu confio em tu. Tu não é um robô. Tu já fez a contabilidade dos pics da semana? Sua mãe, que é obesa, se ela caminhar na sua frente por mais de 300, 400 metros, você já não enxerga ela. Você tem fetiche incrível, tá? Ei, eu quero que você seja meu cachorrinho. Você quer que eu seja seu cachorrinho? Sim! Au Au! Você quer que eu seja seu cachorrinho? Ai, de novo! Au Au! Ai! Au Au! Nossa, amor! Eu tô pegando o meu... 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 Agora saiu esse seu Au Au Au. Mas... Au Au! João senta rebolando no skate do pala mandou 5 reais. Eu tô pegando o meu... Au Au! Vocês entenderam por que a sociedade brasileira nunca vai dar certo? É, é plana. E é isso, o manda dama biblical. Tamo, João. Pegando o meu... Não, não, você não é merda. Ele jempica, Vc é um bochileiro safado. Já fez outra rifa, manda doble. Aquele doble de alfa, na verdade, é de quem mama muita... Ah, agora você não me pegou, né? Acabei de comer a Dilma com a Janja em um menage gostoso pra carolho. Depois comemos abóbora, manga, melão e melancia e batemos uma pro Xandão. Só falta Vc, Douglas. Vem me dar esse cozinho cabeludo. Quem é esse lula ladrão, cara? Os caras destruíram a live do melhor físico do bem. Caralho, meu. Tá vendendo coisa nova, Xanxan? Tá vendendo pro... Deixa eu ver. Chá de cavumila, depressivo, suquinho de laranja, lencinho umbedecido, farinha lá que tem uma surpresa. O Xandão, velho, velho. Com a segunda eu caso. A primeira é passar reto e nem olhar na cara. Faz farsa aí, meu parceiro. Vamos na luta, macho. Que luta, irmão? Você lutou com quem? Nem contra a punheta você luta. Olha o jeito que você tá falando. A voz totalmente descalifada, seu cabalista. O Xandão só quer debater comigo, cara? Pra ganhar inscrito. Ficou brava, ficou brava. Eu ia na igreja quando era mais novo. Pôr essa aqui, hein, mano? Eu não posso fazer isso. Eu sou um médico. Meu trabalho é para salvar vidas. Ô, que merda é essa? Eu não tô desse jeito, cara. Xanxan, essa é pra você. O teu só manda merda. Até agora não teve uma coisa boa que ele manda. E quando ele manda um link eu já fico até assim. Eu nunca abro. Quando eu abro é merda. Quer ver, ó? Você mesmo. Você mesmo aí do outro lado da tela. Pega essa flor aqui e enfia o teu... Aí, tá vendo? Tá vendo essa porra? Olha quem chegou. Drauzio Varela. Ó, vai tomar um copo de água. Vai tomar. Você parece um... Não esperava que ele vai na rinda, vai rindo. Curandeiro e bartender nas ru... Curandeiro e bartender nas ru... Curandeiro e bartender. Dia rei a dragões que suba a rola, picando... É furandeiro e bartender. É o quê? Drauzio vai ensinar uma receitinha maravilhosa que elimina até 30 quilos de fezes. E não é zoeira, amigo. O narrador não brinca com coisa séria. Olha isso, cara. Mano, nem água de sargento é desse jeito. Eu quero comer você, amigo. O que que é essa? Meu irmão tá jogando limpa. Eu não quero comer. Ô, irmão. Eu vou revisar as mudanças. Olha que piada, irmão. Olha o que o cara aposta, velho. O meu antebraço na cabeça dele. O cara aposta isso. O Serjão mentiu pra vocês. Ele mentiu. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu não sou a porcaria de um garoto sorão que vem até os cantos pedindo desculpas. Ô, Romilão, isso tá um pânico. Caramba, será que é pouco narcisista, esse morfioso? Você que não são os verdadeiros heróis. Eu não sou verdadeiro herói. A NASA é uma farsa. Ô! Eu não sou verdadeiro herói. Pior que é assim mesmo que eu dirijo. Olha o Bob Esponja ali, sim. Ô, cara. Ô, louco. Vai ser meu próximo carro. Vai tomando. A raiva que... A raiva que... A raiva que... Os caras só me chamam de cachaceiro, mano. Quer ouvir o que eu falo do que o Xandão, o urubu do Pico? Rapaz, ali é um arronal piramideiro que tem. É sub-Xandão, velho. Sub-Xandão é um piramideiro. O cara faz live o dia inteiro, velho. O cara faz live o dia inteiro. E o Pico vai batendo na tela do cara todo da hora, velho. Cicão, cicão, cicão. O pé, o cara, cicão. Não tem uma vida... O pé, o cara. É um arronal, velho. A raiva que o dia do pico vai batendo. A raiva que tem um arronal, velho. Nossa selva do amor, vocês estão por meu buracão